Roça formada, treta e chororô na madrugada. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Junogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando pra mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Vou te contar tudo que rolou na madrugada, a prova do fazendeiro e muito mais. Ó, teve Luana chorando. Tudo bem que isso não é uma novidade, mas a Luana chorou e eu vou te contar os motivos. Então, bora macetar seu dedo no like. Meta de 5 mil likes pra esse vídeo. Então, vem deixando seu joinha aí, porque ele é super importante. Chega de enrolação e bora que eu tenho um monte de coisa pra te contar, tá? Por quê? Um pouquinho antes de começar, de fato, a prova do fazendeiro e tal, a Babi e a Vanessa falaram que o Sasha faz o discurso de que tá jogando sozinho só pra ganhar voto, tá? E aí a Vanessa falou, já não existe mais grupos. É que o Sasha brigou com todo mundo. A Gisele brigou com a Luana, a Suelen que botou plaquinha. E a Babi, mas Sasha fica se fazendo de coitado, dizendo que tá jogando sozinho. Ele não tá jogando sozinho, tá? Foi o que a Babi conversou ali com a Vanessa. Ela e a Vanessa que estão super próximas, né? Não é de agora que elas estão, assim, muito mais juntas, conversando sobre o jogo e muito mais. Bom, já na academia o Sidney falou sobre, né, o assunto preferido dele, que é quem? O Sasha. Na academia ele disse que não vai se importar com o Sasha caso ele vença o programa, justamente porque os dois têm um conflito de caráter. Nessa mesma conversa na academia, a Babi disse que não consegue acreditar que o Sasha pode estar sendo bem visto pelo público. Meia-noite eu te conto um segredo, Babi. Porque realmente, né? Eu prefiro acreditar que ainda existem muitas pessoas boas, com princípios e valores, que vão passar isso pras próximas gerações de respeito, de cuidado, de empatia. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa que é tão manipuladora, tão sonsa, tão ruim do coração, tão endinheirista... Endinheirista. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa assim, isso não entra na minha cabeça, no caso, pra ganhar o programa, tá? E aí, inclusive dando uma dizaque, a Babi e o Sidney começaram a dizer que eles não devem mais combinar voto em uma única pessoa. Eles estão se dando conta que talvez essa perseguição, que talvez toda essa história, seja munição pra uma pessoa se dar bem, pra uma pessoa ficar, né, cada vez mais em evidência no jogo. Bom, depois a Gisele, que também tava na academia, tá? Detonou o Fernando. Ela tem plena confiança que o Fernando não só saiu na roça que foi porque teve muita sorte. Ela disse que ele não tem carisma suficiente pra segurar qualquer tipo de favoritismo. E ainda mencionou a Marcia Fu, tá? Foi assim. A Gisele falou, tem gente que não sai, não porque é amada, mas porque não é o momento. Por exemplo, lá dentro tinha um embate sinistro com a Fly. A Fly foi pra três paredões grandes e não saía. Eu, poxa, será que o Brasil não tá vendo, cara? Mas não é que o Brasil não tava vendo. Era, calma, agora é hora de tirar essa pessoa e não ela. Porque aquela roça que o Fernando foi, desculpa, o Fernando não tem perfil de ser amado e querido pelo Brasil. É fofoqueiro, leva e traz, inventa. Ele não é fofoqueiro, Marcia Fu, carismático. A Nessa tava achando que era a Marcia Fu dessa edição. Aí a Flora riu e ainda disse, coitada da Marcia Fu. E a Gisele, ela, beijo Marcia Fu. E a Júlia, a Nessa me dá um nervoso, ela não sabe falar, tá? Foi o que a Júlia tava falando. Só que a questão é que a Gisele acha que, então, ela é a grande favorita, né? Que é ela que o Brasil gosta, que é ela que o Brasil ama, que ela sim faz o negócio ser babado, que ela sim faz o que todo mundo gosta. Bom, ela ainda acusou a Luana de ter mentido sobre ela. A Gisele falou que a Luana inventou, que ela disse que a Ingrid Ohara foi expulsa, quando, na verdade, foi eliminada, né, por jogar cocô nos pertences do Vini. A Luana teria ficado com medo e arregado de fazer o mesmo com o Fernando depois do que a própria Gisele falou nessa história toda, tá? Pois muito que bem, vamos lá. Aí, minha gente, o programa ao vivo também rendeu, tá? A Gisele e a Camila, inclusive, nessas conversas, elas elogiaram o Zé Love, tá? Porque depois de um papo com o Zé Love na academia, sobre os rumos do jogo, a Gisele e a Camila saíram elogiando ele. Hum, tu vê só. De um lado tem a Gisele agradando o Sasha e de outro lado tem a Gisele agradando o Zé Love, né? Aí a Gisele, eu gosto tanto dele e a Camila, ele é legal, no caso a Luana, que agrada o Sasha, né? E a Gisele, ele é bonzinho, tem um monte de história maneira. E sabe o que eu gosto? É uma percepção diferente da nossa. Ele não falou nada demais ali, é um olhar diferente. Diferente foi o que elas disseram ali, tá? A respeito do Sasha, a Camila e a Gisele, quando estavam saindo ali da academia e falando a respeito do Zé Love. Pois muito que bem, minha gente! O babado é o seguinte, teve o programa ao vivo e foi um programa recheado de flashback, tá? Ah, pois então. O programa de ontem trouxe dois flashbacks que são muito importantes pra gente desenrolar e pro entendimento das últimas tretas, tá? Por quê? No primeiro, tá? A direção trouxe à tona uma fala do Fernando durante uma conversa que ele teve com a Luana na tarde de ontem, onde ele realmente previu o fim dos grupos em relação ao grupinho do qual ele faz parte, tá? O Fernando comentou que a primeira pessoa a se opor à maioria seria alvo. E aí o Fernando falou, tem um momento em que vai cair ali também. Sei que não sou prioridade de defesa deles, não sou burro, Luana. Mas se alguém ali virar as costas, se virar contra eles, eles alvejam antes. Foi isso que mostrou, tá? Bom, mas aí teve um outro flashback também, tá? Que foi esse daí, ó. A edição também mostrou o Sasha se dirigindo ao Zaki durante a gravação do último, da Hora do Faro. E aí vale lembrar que esse momento ainda deixou dúvida, tá? Porque o Zé Love disse que o Sasha falou que o Sidney era doente mental em outro momento. Aí o Zaki falou, o Sasha falou, o Zaki é incapaz de construir uma frase. Tudo que ele fala é que ele ouviu de alguém. E repete, é uma incapacidade cognitiva mesmo. Foi isso que ele falou ali nesse momento aí da Hora do Faro, tá? Pois bem, vamos para a prova do fazendeiro. Junção vence a prova então e escapa, tá? A prova do fazendeiro dessa semana foi patrocinada pela Dona Aurora e consistiu numa escalada, como a gente lembrou. E eu te contei isso ontem, tá? O Junção saiu vitorioso depois de fazer a prova. Fez a prova super rápida, aquela prova de escalada, né? Esse time que subia ali, aquela coisa toda. E aí o Junção acabou vencendo então a prova com impressionantes 1 minuto e 17 segundos, tá? Logo em segundo veio a Luana com 1 minuto e 35 segundos. E a Júlia desistiu da disputa depois de um mau jeito na prova, que fez ela ir para o atendimento médico no final da prova, tá? A Júlia passou mal ali, teve um problema, deu um mau jeito e precisou fazer então esse atendimento médico. Ela fez e depois ela acabou voltando ali para a sede, tá? Pois muito que bem. Aí o momento inclusive deixou as meninas do grupão preocupadas, porque ficaram com medo que aconteceu isso mesmo, que aconteceu para a Raquel, tá? Com isso a roça está formada e eu quero saber de você quem deixa a disputa, Fernando, Júlia ou Luana. Quem você quer que fique na Fazenda 16, me conta aí porque eu quero saber, tá? Pois bem. E aí a passagem do chapéu também rendeu. Isso porque o Yuri foi passar o chapéu para o Junção, mas ele pediu para que a Flor repassasse e representasse a mãe dele nesse momento e colocasse então o chapéu na cabeça dele. O momento não gerou crítica, uma vez que o Junção falou de uma maneira bem educada com o Yuri, tá? Vai lembrar ainda que todo mundo que o fazendeiro indicou, voltou como fazendeiro, tá? Bom, aí o Junção falou assim, ó, se só eu pedir essa gentileza a ela, queria que ela representasse minha mãe, é um momento forte para mim. Foi o que disse o Junção, tá? Um pouco mais tarde, enquanto era elogiada pelos colegas ali do grupo, o Junção prometeu quebrar a tradição de que o indicado do fazendeiro à roça nunca volta sem o chapéu do fazendeiro, tá? E aí o Zé que falou assim, ó, você falou que não iria quebrar a tradição de que é mandado pelo fazendeiro. E o Junção, eu vou quebrar essa tradição. Agora eu falei, eu vou quebrar isso agora. Tomou dele, mas o fazendeiro sou eu, eu vou indicar um porque pediu. Eu não vou jogar sujo, eu sou quem, eu sei quem eu sou. Bom, o pós-programa rendeu também, tá, ali, porque o Gui, o Sasha e o Yuri falaram da roça, depois da roça eles confabularam sobre o que ia acontecer, e aí o Sasha acha que pode cair numa berlinda novamente pelo voto da casa na roça da próxima semana, tá? E aí ele acha que pode cair sobre isso e tal, e aí o Yuri sugeriu que ele não vá pra baia pra que ele consiga se defender das justificativas de voto a respeito dele. Afinal de contas, essa roça foi muito a respeito dele, né, todo mundo falou dele, porém, as pessoas não podiam votar nele pela questão dele estar na baia. Nessa mesma conversa, o Gui chegou a falar que o grupo adversário vai ter que recalcular a rota se a Luana e a Júlia voltarem da roça, o que parece que não vai acontecer, né, porque tá dando aí que é a Júlia que vai sair. E pro Sasha, o grupinho formado pela Flora, pela Camila e pela Júlia, tá queimado pelo público, tá? E errado, ele não tá. Bom, já na casinha da árvore, a Luana convidou o Gui, o Yuri e o Sasha pra lá, tá? E aí, minha gente, o mais novo quarteto passou quase duas horas falando sobre o jogo e sobre os próximos aí passos da casa. E daí a Luana disse que não entendeu porque a Gisele não desejou boa sorte pra ela, tá? Sendo que ela não fez nada demais, só falou que ela e a Flora foram falsas. Não foi nada demais. Xingou, criticou todo mundo e não, não acho que não foi nada. Bom, já o Sasha disse que o jogo que a Flora, a Camila e a Júlia estão fazendo desde a eliminação da Suelen é muito, né, arriscado, por isso eles acham que elas vão ser eliminadas se caírem na roça, inclusive ele acha que a Júlia vai ser, tá? Só que ele não sabe, mas todo o grupão também não tá em tão bons lençóis quanto o público. E aí, a Luana, levemente fingida, desabafou que tava precisando contrariar os próprios sentimentos em relação ao Sasha por conta da amizade dela com a Gisele e com a Camila. Que engana quem, né? Essa Luana. E aí ela seguiu falando que sempre teve sentimentos bons pro Sasha, quando ela tava do lado das meninas, que falava mal dele o tempo todo e tal. 24 horas por dia. Nossa, como sofre essa Luana, né? Sofre, sofre, Luana, sofredora. E aí o Sasha começou a opinar sobre o jogo da Luana e disse que espera que o público saiba diferenciar o jogo individual dela, ou com ele ali, né, com os meninos agora, do jogo da Flora da Camila e da Júlia, que ele acha, de fato, que tão queimada com o público, tá? E aí a Luana trouxe à tona uma conversa que teve com a Gisele antes do início da última festa, onde ela disse que ia priorizar o Sasha no Resta 1, mesmo que as meninas do grupão ficassem chateadas, tá? Pra ela, esse talvez tenha sido um motivo pela Camila não querer salvar ela dessa roça e por isso que ela sobrou. Ela disse que sabia que ela ia preferir o Sasha na dinâmica, tá? E aí veio aí, tá? O Sasha e o Yuri começaram a instruir a Luana sobre como ela deveria conduzir as falas dela sobre o Fernando durante a roça e tudo mais, tá? Eles deixaram claro que as frases machistas e insinuações graves do Fernando a respeito do relacionamento da Luana, que ela devia falar isso no ao vivo, que ela deve pontuar essas coisas também. Bom, aí a Luana chorou, né? Eita, como chora! É uma manteiga derretida, chora e chora e chora e chora. E aí ela chorou, disse que nunca tinha se sentido tão mal como se sentiu na casa. Ela ainda aproveitou ali pra dizer que nunca viu o Sasha, o Guia e o Yuri como pessoas ruins. Já pode atuar com o Sasha depois, né? É a atriz, ela. Bom, aí o Zé Love, claro, também foi assunto, tá? O Sasha comentou que não entende porque o lado adversário da casa e até mesmo o lado do Zé Love vê o Zé Love como o grande favorito, sendo que pra ele o Love tem atitudes que são agressivas, que são inaceitáveis, tá? E aí pro Sasha, o Zé Love foi o responsável por azedar toda a relação dele com o Sidney, e com o Gilção e com as outras pessoas da casa, tá? O próprio Sasha disse que ele justificou que esse é o motivo pelo qual ele chama o Zé Love de Zé Lúcifer, que é esse apelido que também gerou tanta treta na casa, tá? Bom, eles foram conversando, falaram a respeito da Gisele e o Sasha prometeu ser inimigo dela até o final do jogo, enquanto o Guia disse que ela tá, né, procurando... que a Gisele joga procurando pontos altos no jogo, né? O Sasha disse que ela procura alvo toda semana e, na opinião dele, a intenção da Gisele é minar no jogo, já que ela contrariou todas as expectativas, tá? Ainda sobre a Gisele, o Sasha disse que ela tá tentando uma fórmula de tudo que aprendeu no BBB20, no pós do 20 também, só que pra ele, né, quando ele diz que não existe uma cartilha do que seguir pra dar certo, ele fala que daqui a pouco ela pode estar se perdendo porque não existe um certo e um errado, afinal de contas, cada reality é um reality, tá? E o Sasha tá super certo nisso, afinal de contas, a Gisele tá se perdendo mesmo. E aí, ele acha, inclusive, que numa roça mais complicada, a Gisele pode sim ser eliminada. A Luana, cínica, mais cínica do que nunca, disse que as meninas do grupão foram as responsáveis por fazê-la se afastar delas, né, delas mesmas, uma vez que elas sempre se reuniam pra falar mal do Sasha e pra tentar forçar ela a ver o lado negativo das pessoas. Ai, como era difícil, né, Luana? A gente via que você tava indo obrigada. E aí, o Sasha voltou a fazer declarações polêmicas a respeito do Zé Love, indagando como ele seria em relação à própria família, tá? E aí, isso pega mal pro Sasha. Ele falou assim, ó, Também não acho que tem coração bom, não. Quando ele fala da família dele, no primeiro dia eu falei, pô, cara doce e tal. No mesmo dia, ele se voltou contra o Yuri, que nem um monstro do nada. Cada um tem sua história e é que não dá pra julgar de ninguém. Todo mundo tem família lá fora e todo mundo deve ser legal com a família ou alguém próximo, mas isso não diz sobre a pessoa em sociedade. O que diz sobre a pessoa em sociedade é a convivência que tem aqui. O Zé fica falando que ele é pai, que ele é filho, que ele não sei o quê. E o que ele mostra aqui? Não mostra nenhum amor por ninguém. Mostra que é grosso pra caramba. Imagina como esse cara deve ser em casa? A gente vê no dia a dia como ele trata e como ele se comporta. Eita, nós. Bom, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. E claro que eu volto meio-dia ao vivo pra te contar. Hoje tem live meio-dia e cinco e meia da tarde. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.